Oi pessoal, estamos aqui na Praça da Matriz, porque a gente está vivendo o mês de maio e é o maio amarelo, o mês de prevenção, de campanhas para que a gente tenha um trânsito mais seguro. E eu vou conversar aqui com o meu amigo Vanderlei, já quase fizemos um buraco aqui. Vanderlei, você que é o responsável pelo Departamento de Trânsito, Divisão de Trânsito, Prefeitura de São Roque, como é que fez, como é que teve a ideia dessa campanha, que é uma campanha internacional, mas que São Roque está participando efetivamente esse ano? Boa tarde. Na verdade, o mês de maio, igual você mesmo disse, a campanha de conscientização é um evento internacional, no mundo todo, sobre a prevenção de acidentes de trânsito. Então, a gente já está trabalhando com propagandas em ônibus, tem algumas faixas instaladas na cidade, o nosso pessoal daqui da Divisão de Trânsito está distribuindo panfletos. E aí, hoje, em parceria com a VOS, como é um órgão importante aqui para o nosso município, tendo em vista que algumas rodovias que cruzam o mesmo são concessionadas por eles. Então, eles vieram nessa parceria, estão fazendo esse trabalho, estamos com óculos aí que simula embriaguez. Isso que eu quero ver lá, rapaz. alguns tipos de panfletos aí com vários temas e estamos aí, vamos ficar a tarde toda aí. Vamos acompanhar aqui então. Pera, o pessoal está na Praça da Matriz, deixa eu chegar aqui, ó, aqui tem um grupo, ó, tem umas crianças aqui, se sabe qual escola? A gente é do ângulo. Você é do ângulo, hein? Ó, se vocês participarem aqui, a Irma vai dar uma notinha melhor para vocês lá, tá bom? O Mocir vai dar uma nota. Vem cá, quem é que quer colocar o óculos ali que simula que tomou umas a mais? Eu quero. Vai lá, Shelly, depois da Shelly sou eu. Então, deixa eu virar o ângulo aqui da minha câmera. Ó, mudamos lado então, ó, o rapaz da VIOS vai explicar. Esse óculos representa, a pessoa vai passar a ter uma visão como se ele tivesse tomado umas a mais. Isso. Esse óculos, ele foi desenvolvido pelos americanos, ele simula três doses de whisky ou seis garrafas de cerveja, tá? E a dinâmica é o seguinte, a gente coloca o óculos aqui na pessoa e ela vai tentar andar a linha reta aqui pra mim e, após o final, pegar um paninho no chão ali pra mim. Vamos lá então. Então vamos lá, seu nome como é que é? Isabela. Isabela, que série você é? Sexto ano. Sexto ano. Você tem aula com a Cida? Não ainda. Você tem aula com o Paulo? Sim. O Paulo, nossa turma lá. Tem aula de matemática com a Roseli? Sim. Tem aula com o filho dela? Sim. O Rodrigo? Vamos lá. Vocês conhecem o André Grando? Não. É, meu filho. Vamos lá, peraí, peraí, peraí. Volta aqui, volta aqui. Ela tá, vem cá, pode começar de novo? Eu fiquei conversando aqui, olha lá. Vê se ela consegue andar em linha reta. Peraí, como que é a visão? Horrível. Horrível. Você não consegue enxergar nada. Não dá pra dirigir, né? Não dá pra dirigir. Então lá, olha o fofão aí, olha o fofão. Fofão, fofão. Então anda aí, anda aí. Quero ver se consegue andar em linha reta. Anda aí. Essa é a linha reta dela, hein? Retinho, retinho. Isso aí. Parou, parou. Agora vai tentar pegar esse mochão. Agora tem que pegar. Na primeira, tem que pegar. Tem que pegar na primeira. Isso! Ó, essa é a visão do cara que tomou uma. O cara deita no chão e não acha nada, cara. Pô, é a marvada pinga que me atrapa. Aí ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Aê, pegou. Pô, agora vem cá. Parabéns. Se bebeu alguma coisa? Não. Agora então, comprimento o guarda. Comprimento o guarda. Comprimento o guarda. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Comprimento o guarda. É direto, vai. Comprimento o guarda. Pega na mão dele. Se vê, a gente fez essa aqui na base da brincadeira e tal, mas o negócio é muito sério. O cara que toma umas a mais, não dá pra dirigir, né? Não. Coloca em risco a vida dele, de todas as pessoas. Se vê, não dá pra pegar nem o negocinho do chão, né? Ela não tá nem me vendo aqui. Pessoal, valeu. Parabéns pela campanha educativa e parabéns lá. Olha lá. E vai todo mundo ali, ó. Olha o pessoal do ângulo aí, ó. Olha lá. Todo mundo junto aí. Eu vou fechar fazendo essa foto. Aê. Parabéns. Vai lá também, Vanderlei. Olha o Vanderlei do trânsito lá. Vai lá, Vanderlei. Vai lá, põe o homem do trânsito aí. Vem cá, vem todo mundo aí, ó. Olha lá. Essa campanha de conscientização aí, ó. Olha lá. Todo mundo aí? Todo mundo juntinho aí? Olha lá. Olha lá, Moacir, Riozinho. Olha lá. Aê. Tem um que ficou escondido lá. Obrigado, hein. Valeu. Valeu, garotado. Tchau. Ah, você quer ver também? Não, só cumprimenta o guarda. Cumprimenta o guarda. Prazer em conhecê-lo. Compre, pega na mão do guarda. Horrível. Ó, mas o que aconteceu? Se bebeu? Não. Dá pra dirigir desse jeito? Nem a pau. Nem a pau, você viu? É isso aí, gente. É a campanha de conscientização, você tá vendo? O cara que toma umas a mais, não tem condições, ó. Esse óculos tá simulando o cara que bebeu. Ó, ó a linha reta do cara. Ó, 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 ó. Ó a linha reta. É um ângulo de 28 graus. Olha lá, e pra cumprimentar o guarda. Agora eu vou jogar um negocinho. Olha lá, vai, joga o negocinho no chão. Pega a chave que caiu. Ó, ó. Viu? Como a gente costuma falar pros caras que bebem. Faz um 4. Sabe fazer um 4? Não, não. É um 4 na perna, assim, ó. É que ela não é do nosso tempo. Consegue fazer um 4 assim? Ihhh. Não dá. Tá bom, então. Valeu, pessoal. Um abraço. É isso aí, pessoal. É essa campanha do trânsito de São Roque, da Via Oeste. E eu vou fechar aqui com o meu amigo Vanderlei. Deixa eu voltar aqui de novo. Vanderlei, vocês estarão ao longo de todo mês em outros pontos também, né? Sim. Vamos deslocar em outros pontos agora, fazendo panfletagem, orientações de semáforos e... Trabalhando aí pra que diminua esses acidentes em trânsito aí. Legal. Valeu. Mais uma iniciativa. Nós registramos aqui com o site vanderluiz.com.br e também com a nossa Giro Mix. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.